Vou lá ao pervalhão, chego a casa, não aprendas, pedi-te um iPhone 10 e tu nada, esquece, tipo, não cuides do que tens não, pretendentes não me faltam. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.